Irmãos e irmãs, olá! A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês e vossas famílias. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais demorado, porque hoje eu quero falar para quê do canal. Para quê, para quê e para quem? Primeiro era para Jesus, através da Virgem Santíssima Nossa Mãe Maria. Para quê? Para nós rezarmos cantando. É uma forma diferente de rezar. Muitos me pediram, ah, você vai ter lucro com esse canal? Se Nossa Senhora permitir, sim. Mas está aqui, nós estamos dizendo. Ou que se for abençoado que tiver fins lucrativos e voltar, vai ser doado a instituições carentes, hospitais, enfim. Aonde haja os necessitados e precisem de ajuda. Também gostaria de mandar um pessoal lá da empresa, meus irmãos e companheiros pediram um abraço. Lá para o Jair, para o Paulo, Marcelo, para o Valdir, Poderni. Então, enfim, para não ficar ninguém fora, lá para todos os meus irmãos e companheiros de serviço lá da empresa. Nosso abraço para vocês e a proteção da Virgem Maria. Hoje nós vamos meditar a música Maria Passa na Frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Que o sagrado seja minha luz. Maria passa a frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Que o sagrado seja minha luz. Maria passa a frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar. No amor de Jesus, pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa a frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Que o sagrado seja minha luz. Maria passa a frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Que o sagrado seja minha luz. Maria passa a frente. Vai ter uma mensaizinha pra vocês na descrição. Ajudem a compartilhar esse vídeo com os amigos, familiares. E fazer esse canal chegar às mais pessoas, através de nossa Virgem Santíssima. Com a benção do Deus Todo-Poderoso. Salve Maria e até a próxima. Salve Maria.